Oi, iLewks aqui, quem mais poderia ser? Não é mesmo? E cara, eu descobri um novo jogo de fazendinha, mano. Pra quem não sabe, né, eu amo jogo de fazendinha, tá aí na minha lista de tipo de jogo preferido. Jogos de fazendinha são incríveis, né, cara? São joguinhos relaxantes pra você passar o tempo. E se tem uma coisa que eu amo fazer em joguinho de fazenda, cara, é ficar pescando, se liga, eu vou pegar esse peixão aqui, ó. Vai, Fih, fisga, fisga, vai! Eu tô ficando triste. Vai, peixe chato. Peguei, 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 peguei. Nossa, volta. Ai, quase que eu coquei minha corda. Nossa, esse peixe aqui tá difícil, esse daqui vai valer uma fortuna. Peguei. Tome, Fih. Leozinho, the best pescador, velho. Mas enfim, mano, esse jogo aqui é o Five Farm. Quem gosta de joguinho de fazenda assim como eu, se tiver procurando um joguinho de fazenda novo pra jogar, mano. Esse daqui, ele tá bem interessantezinho. Ele tem um mapinha bem grande que vai desbloqueando mais coisa ainda. E é no mesmo estilo, assim, de Stardew Valley, sabe? Você pode fazer amizade com os personagens, pode ter relacionamento com os personagens do jogo. Só que esse joguinho aqui, diferente do Stardew Valley, que é meio limitado, né? Nesse daqui, mano, você pode pular, tu pode escalar as montanhas, tu pode sair atravessando o mapa sem ligar pra nada, tá ligado? Eu comecei a jogar esse joguinho aqui agorinha, mano. E, pô, eu tô achando aí daorinha, dá até pra nadar, vai. Se liga. Nossa! Nossa, mano, eu achei que fosse ser baixinho, mas eu acabei caindo lá embaixo na cachoeira. É um joguinho que ele tem mais possibilidades, assim, que o Stardew Valley, tá ligado? Aí tem umas dungeonzinhas pra desbloquear. Eu tô achando bem daorinha esse jogo. Não joguei muito dele ainda, mas assim que eu jogar bastante e ter mais ou menos uma noção aí de como ele é, eu acho que eu devo fazer um vídeo sobre ele, mano. Mas quem tiver interesse em conhecer esse joguinho, mano, o nome é Five Farm, tem na Steam. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, vai, pra quem quiser dar uma olhadinha. Eu achei ele bem daora, mano. E é bem bonitinho também, né, pra quem gosta de joguinho relaxante. Mas vamos fechar esse jogo aqui, porque o vídeo de hoje vai ser um videozinho diferente que, cara, eu já queria ter trago aqui no canal há muito tempo, velho. Primeiramente, olhem que dia lindo, que dia bonito. Mano, tá chovendo, cara. Ontem, anteontem, antes de anteontem, tava fazendo um calor insuportável aqui em São Paulo. Aí, do nada, o tempo fechou, chuva. Mano, eu tô muito feliz. Finalmente tá friozinho, tá ligado? Eu não tava suportando, velho, tava muito calor. A única coisa ruim da chuva é porque estragou meu vídeo de hoje. Meu vídeo de hoje ia ser um vídeo indo no McDonald's de patinete elétrico. Eu ia no drive-thru, mas acabou chovendo, aí é meio ruim sair de patinete elétrico na chuva. Mas, eu comprei uma coisinha da China, tá ligado? Meio que pra poder gravar um videozinho aqui pra vocês. E eu vou mostrar aqui pra vocês o que é que eu comprei, mano. Aqui no canal, eu já fiz vários vídeos, né, montando o meu setup de drift. Que, no caso, é com um simulador de corrida. Eu fiz um videozinho aqui, ó, jogando um joguinho de drift, que pegou 432 mil visualizações. Então, cheguei na conclusão de que vocês gostam de um joguinho de drift. Aí, eu pensei, e se a gente fizesse drift na vida real? Só que eu não tenho grana pra comprar um carro de drift, né, mano? Mas, não tem problema. Eu achei uma opção que vai salvar nossa vida. Se liga nisso daqui, brother. Alta velocidade drift RC, car toy para crianças, controle remoto, modelo AE86, veículo GTR, carro de corrida RC, presente de Natal 2.4G. Basicamente, isso daqui é um carrinho de controle remoto que manda drift. Mano, vem uns conezinhos, vem umas rodinhas pra drift. É, é simplesmente um carrinho de controle remoto pra drift. E tem vários modelinhos de carro, ó. Tem vários modelinhos da hora aqui. E o modelinho que eu peguei é esse vermelhinho mesmo. Eu achei ele bem a cara do drift, tá ligado? Lembra muito aqueles carrinhos antigos, quadradão, meio... Aqueles carros japonês mesmo, tá ligado? Eu acho muito da hora. E tá aqui, mano, 81 pila. Eu achei o precinho bem bacana. E eu pensei, mano, será que esses carrinhos manda drift mesmo? Deve ser muito da hora. E eu acabei comprando. Muita gente já comprou esses carrinhos. Olhando aqui as avaliações, ó. Todo mundo que comprou gostou e deu 5 estrelas, tá ligado? Parece ser bem da hora. Eu tava olhando aqui no aplicativo do correio agora, no meu celular, né? Porque tava falando que tinha saído pra entrega. Mas acabou que eu acabei de olhar aqui, mano. E já chegou. E deve estar lá embaixo na portaria. Então eu vou lá buscar. Eu tô muito feliz. E, cara, eu acho que vai ser bem da hora. Porque, mano, é um carrinho de drift na vida real de controle remoto. Vamos ver se esse negócio funciona. O vídeo de hoje vai ser basicamente isso. A gente vai abrir esse carrinho de controle remoto que eu comprei da China. Vamos mandar uns driftsinho aqui na garagem do prédio. E é isso, mano. No caso você seja novo aqui no canal, se inscreve aqui. Porque se inscrevendo aqui você vai ter um novo melhor amigo, que sou eu. E se inscrevendo aqui no canal também, você me ajuda a bater minha meta de 1 milhão de inscritos. Que a gente tá perto. Vai estar longe. Vai estar perto. Eu não sei. Uma hora a gente chega. Mas é isso, gente. Bora pro vídeo. Espero que vocês gostem. Chegou, mano. E se liga. Veio numa caixa pequenininha. E aqui dentro dessa caixa parece que tem um isopor, velho. Tá com uma consistênciazinha de isopor. Essa caixa aqui tá bem levinha. Então é uma caixa pequenininha e levinha. Mas bacana, mano. Vamos chegar lá em cima agora. Vamos abrir isso aqui. E, cara, eu tô muito ansioso, mano. É um carrinho de drift, mano. Eu acho muito da hora. Se isso daqui realmente for legal, eu acho que eu vou comprar mais depois, tá ligado? Porque tem uns que são mais caros. E são um pouquinho mais avançados que esse, né, mano. Porque, assim, como é pra gravar um vídeo pra poder testar, pra ver se é legal. Eu acabei comprando o mais baratinho que tinha, né. Só pra poder a gente testar aqui mesmo, mano. Vamos ver, velho, esse cara é da hora. Ué, mano, beleza? Você sabe o que tem aqui dentro? É um carro de drift. Eu vou abrir ali, daqui a pouco a gente vai lá pra garagem. Mandar uns driftsinho com ele. E aí, Snowzinho, tá preparado pra mandar uns drifts? Cara, já vamos abrir isso aqui na maior pressa do universo. Ah, eu não falei que era um isopor, mano? Isoporzinho, cara. Já dá pra usar pra guardar Coca-Cola. Pra quando for pra rua. Mano, que da hora. Os caras mandaram, literalmente, uma caixinha de isopor, velho. É o quê? Pro carrinho não derreter, mano? Eu vou tentar abrir aqui com cuidado, porque sem meme. Eu gostei dessa caixa de isopor, mano. Eu realmente quero preservar a caixa de isopor. Ô, gatitos. Deem licença, por favor. Prontinho. Abrimos aqui. E, cara, olha como que vem, mano. Vem basicamente o isopor e tudo solto aqui dentro, velho. Aí, ó, veio aqui um manualzinho de instruções, né? Que, como sempre, a gente não precisa de manual de instruções. Veio aqui um controlinho. O controle a gente acelera, gira pra um lado e pro outro. Faço a mínima ideia de como funciona esse controle aqui, filho. Mas ele não gira tanto. Ele é meio que um botãozinho, ó. Você faz assim, ele dá um track, ó. Sinceramente, o controlezinho é bem simples, viu? E aqui tem o carrinho. O carrinho é bonitinho, vai, mano. Nossa, o pai, aqui pra poder abrir o compartimento de bateria deles, tem que desparafusar, velho. Vamos desparafusar isso aqui pra gente já ver se ele usa pilha ou bateria ou o que que é, pelo amor de Deus. Ele vem uma bateriazinha aqui, que é só a gente conectar aqui. Que bom, não vou ter que comprar pilha, mano. Mas eu também não sei se esse negócio aqui é recarregável, né? Esse que é o problema. Como que eu arrumo outra bateria dessa? Quanto tempo será que uma beleza dessa dura, velho? É meio triste. Ah, mas vem aqui um negócio USB pra gente botar nessa bateria, mano. What the fuck? Ah, então legal. Já sabemos que a bateria desse carrinho de controle remoto é recarregável, velho. Boas notícias, gente. Mas sei lá, eu acho que poderia ser a pilha, né? Eu acho que a pilha seria bom porque é só a gente trocar a pilha e pilha vem de qualquer lugar. Bateria é legal, mas eu não sei quanto tempo dura essa bateria. Mas enfim, mano. O carrinho tá aqui. Já liguei ele. Inclusive, ele tem farolzinho, cara. Mano, o carrinho tem farolzinho. Tá, mano. Enfim, mano. Primeiras impressões do carrinho. O designer dele é bem simples, né? Como vocês podem ver, o vidro aqui é só uma pintura fosca e tal. Mas, cara, ele é muito bonitinho, né? Ele é bem carrinho de drift mesmo. Deixa eu guardar esse plástico aqui pros gatos não comerem. Aí é que veio esse pacotinho, né? Que, pô, veio esse bagulho aqui muito interessante que a gente conecta aquela bateriazinha e põe pra carregar. Eu só espero que não exploda, né? Quando botar pra carregar. E aqui que vem a parte legal, mano. Esse carrinho, ele é de drift, mas ele é um carrinho de controle remoto, então ele não serve só pra drift, né? Caso você queira só dar rolê de carrinho, ele vem com quatro rodas extras, que são rodas que têm aderência, né? São rodas de borracha. A roda que tá aqui, ó, vocês podem ver que ela é lisinha. Ela é feita só pra drift. Aí vem com essas rodinhas aqui, né? Pra caso a gente queira trocar e usar ele só como carrinho de corrida mesmo. E veio aqui, mano, uns conezinhos, né? Pra gente poder montar uma pistinha e fazer uns driftzinho com ele. Agora só preciso ver se o controle já vem com bateria. O controle eu acredito que seja pilha, viu? O controle eu tenho quase certeza que vai ser pilha. E por sorte, eu tenho umas pilhinhas recarregáveis aqui em casa. Eu só espero que elas estejam carregadas. É, duas pilhinhas. Aquelas pilhinhas padrão mesmo. Deixa eu guardar essas coisas aqui. Eu tenho a pilha do meu controle da televisão. Vai ser as pilhas do controle da minha televisão que vão salvar o vídeo de hoje. Então, já comenta aí embaixo. Obrigado, pilhas do controle da televisão. Beleza? Senão, esse vídeo não estaria sendo possível. Porque está chovendo. E não teria nem como eu sair pra comprar pilha nova agora. Mas vamos parafusar isso aqui. Pô, será que vai ser fácil mandar drift nisso? Será que eu vou passar raiva, mano? Agora, uma pausa rápida pra gente poder falar da Blaze que está patrocinando esse vídeo. A Blaze é o maior site de jogos de azar da internet. Porém, é proibido para menores de 18 anos. Então, se você não tem 18 anos, já pula esse anúncio pro final, beleza? Na Blaze, você pode jogar vários jogos. Como o Mine, o Crash, o Double, o Plinko. Dentre vários outros jogos. Só lembra, né? Que são jogos que você coloca seu dinheiro ali e você tem um certo risco de perder. Então, jogue com responsabilidade. Não vai colocar dinheiro que você não pode perder, beleza? E esse é o Crash. O Crash funciona da seguinte forma. Você vai escolher o valor que você deseja jogar e vai clicar em começar o jogo. O gráfico vai começar a subir e quanto mais o gráfico subir, mais dinheiro você ganha. Porém, você tem que tirar o dinheiro antes do gráfico quebrar, porque senão você perde tudo. Então, você vai deixar o dinheiro ali e quando chegar no valor que você deseja, você clica em retirar. Essa é a Blaze. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram jogar, use esse código aqui que você vai ganhar um bônus de boas-vindas de até mil reais e algumas rodadas grátis pra poder já ir testando e aprendendo a jogar. Lembrando que esse bônus, tá? É pra aprendizado. Você não pode sacar esse bônus, beleza? E o site aceita várias formas de pagamento. E é que eu recomendo ao Pix, porque com Pix você pode botar seu dinheiro, ele já entra na hora e você já pode jogar. E lembrando que agora o site aceita depósitos a partir de R$1. Então, mano, você pode botar só R$1 no site pra você já ir testando os jogos e aprendendo a jogar e ver se você quer colocar mais depois. Mas é isso. Agora bora voltar pro vídeo que tá muito bom e é nóis. Liguei aqui o controle, ó, 2.4G. Vamos ligar aqui o carrinho. E moleque, o negócio acelera mesmo, hein? Ó. E agora vamos virar aqui, ó. A gente vira pra um lado, vira pro outro e vira rodinha. Cara, funcionamento do carrinho tá 100%. E assim, gostei. Carrinho tem farol. Vou botar ele aqui no chão agora pra gente ter mais ou menos uma noção se ele realmente manda drift, velho. E só de acelerar, ó, ele já sai driftando, cara. Só de acelerar ele já sai driftando, mano. Que maneiro, velho. Eu acho que isso aqui vai dar muito certo, gente. Vou botar os conezinhos aqui no chão já. Mas a gente não vai andar com ele aqui dentro de casa não, mano. A gente vai andar com ele lá na garagem. A gente vai lá pra garagem, mas eu vou fazer aqui uma curvinha, tá ligado? Fazer uma curvinha aqui, ó. A gente vai ter que fazer essa curvinha aqui agora sem bater. Eu vou ter que entrar aqui e virar aqui, ó. É isso. Peraí que eu acho que eu fiz meio errado aqui, cadê? Dá licença. Os gatos eu acho que vão ficar me atrapalhando, né? É, gente. Aqui dentro de casa vai ser inviável, mas bora testar esse carrinho. Mano! O carrinho manda drift mesmo. Pera. Ô, mas eu tô em dúvida. Ah, tá. O bagulho dá ré também. O negócio dá ré também. Olha. Olha como vai, olha como vai. Caraca, mano, isso é muito da hora. Olha. Perdi o carrinho de vista. Vem, meu filho, vem, meu filho. Au. Nossa, cara. É bem da hora. Ele realmente derrapa bem pra caramba. Mas aqui dentro de casa é meio ruim pra usar. A gente não tem muito espaço nem pra fazer as curvas e tal. Então a gente vai lá pra garagem agora pra poder testar ele, mano. Porque lá, como é um espaço gigante, a gente vai poder derrapar à vontade. Eu acho que vai ser bem maneiro, velho. Eu vou catar aqui esses negocinhos. Eu nem sei se tem necessidade de a gente levar essas coisas lá pra baixo, mas vou levar aqui no meu bolso. Vamos levar o carrinho, mano. Cara, eu achei bem topzinho, velho. Cê louco. Assim, logo de cara, já surpreendeu um pouco as minhas expectativas, sabe? Sai da frente, sai da frente. Vamos abrir a porta aqui já. Vamos pilotando, mano. Já vamos pilotando. Olha. Olha. Mano, o negócio manda drift mesmo, velho. É, os gatos tão tudo louco. Ô, caralho. Ó, ó. Mano, é muito bonitinho esse carrinho, cara. Sai, Rogerinho. Cara, muito da hora, velho. Enfim, chegamos aqui na garagem. Garagem é basicamente o melhor lugar pra você poder mandar drift. Ah, trouxe o carrinho aqui. Vamos ligar ele. Mano, eu achei muito bonitinho esse detalhe do farol. Cê viu, mano? É, mas é ledzinho, né? Não deve gastar tanto. Mas, mano, a bateria dele é recarregável, fi. Ah, não é pilha, não? Vem com um negocinho USB. É tipo uma pilha com um negócio USB. É muito louco, velho. Mas é isso, gente. Vamos testar, vamos torcer pra ele deslizar nesse chão aqui, mano. O Foster veio com a câmera pra poder brincar um pouco e me ajudar a gravar um steakzinho. Mas é isso. Vamos lá, hein? Um, dois, três e... Ah, ele não desliza aqui na garagem. É, a garagem, o chão dela é meio fosco. Pô, deixa eu ver. É, ele tá funcionando como um carrinho de... Um carrinho de controle remoto normal. É, é isso, gente. Não vai dar pra mandar drift na garagem. Meu plano foi pro saco. Vamos ter que arrumar outro lugar agora. Lá no terraço. Lá vai ser legal. É isso, rapaziada. Achamos o lugar perfeito. Porém, como tá chovendo, acabou molhando um pouco. Mas eu acho que vai dar pra gente andar um tiquinho. Mas vamos lá, hein? Olha. Olha aí, é... É, aqui desliza. Absurdo. Ó. 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 Dá curvinha ali, ó. Ó. E on. Pera aí. Vamos tentar fazer uma voltinha em volta desse bagulhinho. Ai. Cara, isso é muito louco, mano. Ai. Bom, a pior é que tem parte que ele não tá derrapando. Não sei porquê. Aí, ó. Aqui, por exemplo, ele não virou, tu viu? Aqui também não tá virando direito. É, rapaziada. Todos os planos deram errado. No fim das contas, vamos gravar dentro de casa mesmo. Lá tava derrapando mais legal. Vamos usar a sala. É isso, rapaziada. Voltamos pro apartamento. Coloquei aqui no chão uns conezinhos pra gente tentar desviar. E, cara, o chão do apartamento é o melhor lugar pra poder derrapar. Aqui, ó como que ele vai, mano. Olha. Ó. Aqui é de boassa, mano. Tirando os gatos, né? Que vão ser um problema. Dá licença aí, Rupi. Olha. Aqui a gente consegue ficar dando a voltinha em volta do negócio. Pô, te atropelou. Eu vou te atropelar. Vamos que vamos, hein? Pera, começamos mal. É muito difícil mandar drift nisso, velho. Tem que acostumar. Oh, oh. Olha, agora peguei, hein? Peguei, hein? Tipo assim, mano. É bem daorinha o sistema dele. Realmente o carrinho manda drift, tá ligado? Mas assim, é difícil, tá ligado, mano? Você tem que ir aprendendo e tal. Tem que ir acostumando com o timezinho dele. Porque, por exemplo, se você for fazer uma curva e você só virar, ele vai girar, vai girar, tá ligado? Vai dar um 360 graus no chão. Aí você meio que tem que ir girando, cancelando, tá ligado? Cara, mas é muito gostosinho brincar com isso aqui, velho. Ele derrapa muito bonitinho, mano. Mas é isso, rapaziada. Esse é o carrinho de controle remoto de drift que eu comprei no AliExpress. E, mano, é uma das melhores... Mano, acho que é a melhor coisa que eu já comprei no AliExpress até hoje, velho. Tem várias versões desse carrinho no AliExpress. Tem desde 70 e poucos reais até 100 e poucos reais. Tem os carrinhos que são mais modelo esportivinho, assim, atual. Tem esse aqui mais retrozinho, né? Meio estilo carrinho japonês. E eu acho muito da hora, mano, porque, tipo, dá pra você personalizar ele também. Dá pra você arrancar essas rodinhas fora. Aí você pode, sei lá, meter uns adesivinhos nele, pintar, tá ligado? Enfim, cara, eu achei bem interessante isso daqui. Eu acho que vale muito a pena comprar, sim. Mano, se na minha época de escola existisse isso daqui, tá ligado? E de fácil acesso no Brasil. Meu amigo, ia todo mundo ficar brincando com essas merda aqui na hora do recreio, velho. Na moral, mano. Eu vou deixar o link aí na descrição. Não é patrocinado, tá, gente? Eu só achei esse carrinho, achei interessante. Resolvi comprar e eu acabei gostando demais. Isso aqui vai ser um brinquedinho que não vai ficar de lado. Eu vou ficar brincando com essa merda na sala quando eu tiver sem fazer nada. E eu recomendo, tá, gente? Chegou pra mim sem taxa porque ele é bem barato. Ele é papo de uns... É o quê? Eu acho que é uns 15, 16, 17 dólares. E, né, como vocês sabem, só taxa coisa acima de 50 dólares. Então, qualquer modelo desse carrinho aqui chega aqui no Brasil sem taxa. E, mano, chegou muito rápido. Foi uma das coisas mais rápidas que eu comprei no AliExpress e chegou, sabe? Mas eu gostei demais, mano. Comenta aí o que vocês acharam. Eu curti pra caramba. Você tá maluco, velho. O carrinho manda drift, parece um carro real, mano. É muito bonitinho ele derrapando. Mas é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Não foi só eu que gostei do carrinho de drift. Os gatos também gostaram. E não, meu sui. E é isso, mano. Eu devo trazer mais videozinhos sobre esse carrinho, sei lá. Quem sabe eu faço uma pistazinha de drift. Quem sabe o Foster comprar um pra gente poder mandar uns competiciones. Vamos ver, mano. Eu curti. Comentei o que vocês acharam. Mas é isso. Até o próximo vídeo, que é... Não sei. Vamos descobrir. Fica aí no ar. Tentem adivinhar aí embaixo quando vai ser o próximo vídeo. Quem acertar vai ganhar um grande salve no próximo vídeo lá nos comentários, beleza? E é isso, gente. Falou pra vocês, mano. Amo vocês. Tamo junto.